Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu voltei aqui pra fazer mais um vídeo de tendências da moda, né, de compras de roupa. Eu amei a resposta de vocês, vocês são simplesmente maravilhosas, assim. Não tenho nem como agradecer o carinho e todo o amor de vocês, assim, é demais, é demais. E eu acho barato a gente dividir essas coisas, assim, né. No começo, o primeiro vídeo que eu fiz eu fiquei meio insegura de fazer, pelo fato de eu estar aqui e não ter as mesmas lojas aí no Brasil. Só que eu pensei assim, poxa, a gente vê revista, né, das celebridades ou o que tá na moda, a gente vê na revista e nem sempre a gente compra as coisas que a revista... As roupas nas lojas que a revista sugere, né, porque normalmente ou é muito caro ou não tem na nossa cidade. Mas as roupas nos inspiram a gente procurar coisas parecidas. Então, com certeza, as roupas que eu tenho aqui agora, que eu vou mostrar pra vocês, vocês não vão ter exatamente igual aí na loja no Brasil. Só que é um jeito de vocês ficarem mais alertas, mais atentas a procurar os mesmos estilos. A minha mãe, hoje eu tava falando com ela, então eu falei, ah, mamãe, eu vou fazer mais um vídeo de tendências da moda. Daí ela falou, nossa, Flávia, você falou da onda militar? Eu nem tinha reparado, daí eu comecei a sair na... eu fui no shopping e comecei a ver muita coisa militar. Então é só pra gente ficar mais alerta e procurar as coisas mesmo, mesmo da moda que a gente acha que é legal pra gente, né. Então hoje eu vou começar com esse sweater aqui, essa blusinha de lã. Mais uma vez, coisa listrada, né. Eu fui numa loja chamada Kohl's e eles me mandaram um cupom de 30%. Então, no final da compra, tudo que eu comprasse no final eles ainda iam me dar 30%. Então, foi um super negócio, assim, né. E agora, como vocês sabem, é outono e inverno, então vai ter muita coisa mais blusa, assim. Mas o Brasil é legal e é ótimo porque, mesmo no verão, você tem uns dias frios. O Brasil é muito louco, porque é legal que um dia você pode usar roupa curtinha, roupa mais justa, né, sem manga. E no outro dia vai fazer frio, então você pode ir lá no seu guarda-roupa e brincar um pouquinho. Então esse aqui, como eu falei, muita listra, muito xadrez, até bolinha tá na moda aqui. Então eu só comprei essa blusa, assim, ela é bem simples, normal. Dá pra usar com saia, com calça fusô, com calça capri, né. Essa aqui eu tô com uma calça que eu já tinha, ela é social preta, com bolso. Eu acho que dá pra fazer um look bem legal, você ficar mais arrumadinho, assim, né. Tô com um brinco penduradinho. Então, nada demais, só uma blusinha de lã mesmo. Mas, com a cor verde musgo e creme. Já volto com outro look. Continuando na onda militar, acho que se eu tô no inverno eu só vou usar a cor de militar, né. Mas não é verde, pelo menos, é preto e creme, preto e branco, talvez. Aí tem uns botões, assim, super legais. Até meio marinheiro, na verdade. Marinheiro ou militar? Não sei. Aí, aqui tem um cintinho de vinil. E, antes de eu emagrecer, eu meio que ficava longe desses cintos. Apesar dele ser bem embaixo aqui, né, dos seios, que não compromete muito as nossas gordurinhas, eu não me sentia bem com o cintinho, assim, achava que me cortava muito, me sufocava. Mas, agora, graças a Deus e graças ao meu esforço, eu tô conseguindo colocar a blusinha assim. E ela é... esse material é de lã e ela é preta até aqui embaixo. Ela veste super bem, é bem confortável e eu acho que é uma blusinha bem elegante, né, com essas listras, assim. Mais uma vez, listras, né, continuar na mesma tendência, né, listras, militar, pra não fugir muito do assunto. Então, é isso aí, essa blusinha de lã. Essa aqui é mais uma blusa estilo militar também, com os botões, assim, né. Ultimamente eu tô amando essas ombras mais estrutur... esses... essas ombras. Esses ombros mais estruturados, essa gola, assim, até a outra blusinha listrada tem a mesma gola aqui. Outras roupas que eu mostrei também em outros vídeos tem a mesma gola. Eu acho que essa manga, assim, fica uma cara de elegante, né. O único problema dessa blusinha aqui é que ela tem um cordão, tá vendo, que amarra atrás. Eu acho legal tudo. Só que esse cordão, ele puxa um pouco... aqui, ó, tá vendo? Talvez eu tenha que deixar o cordão mais soltinho. Preciso me acertar com a blusa. Mas ela é compridinha, assim, ó. Tá vendo? E daí se dá pra usar com uma legging ou com jeans, ou até com uma sainha jeans, fica super, super fofo. Uma coisa que eu comprei, eu já tinha, eu tinha uma coisa super, super simples. Esse... essa pulseirinha de bolinhas, tá vendo? Eu amo isso daqui. Eu... eu tinha uma dessa, eu usava pra trabalhar praticamente todos os dias, e um dos meus aluninhos quebraram. Eu fiquei tão chateada, eu... ai, que pena. Porque eu acho um corinho, eu acho que fica... é... simples e ao mesmo tempo sofisticado. Sabe? Uma coisa, assim, que você só coloca, você não precisa pensar se vai combinar ou se não vai combinar. Eu acho que combina com tudo. Então, uma pulseirinha, assim, de bolinha prata. Acho que é um bom corinha. Essa daqui é uma... outra cor que eu tenho de monte, que é cinza. É um casaquinho, assim, aparentemente bem simples, né? Ele tem um tecido bem leve e tem essa manga drapeada, que as meninas me ajudaram a lembrar da palavra. Muito obrigada, pessoal, que eu não conseguia lembrar, né? Eu acho que tá super na moda isso aqui também. E atrás, isso aqui é muito fofo. Ele tem uns babadinhos, ó. Atrás. Eu achei que foi super diferente, né? Então, assim, essa blusinha aqui de baixo já tinha uma blusinha de alcinha, com rendinha, assim, né? Eu acho que fica bem... bem legal com essa daqui. Outra tendência de moda que tá, assim, em todas as lojas, todas as prateleiras, todas as revistas, né? A Kim Kardashian só usa blazer. Blazer tá com tudo nessa época agora, de 2010. Então, eu comprei esse blazer cinza, com dois botõezinhos assim. Ele é mais acinturadinho, né? Não tanto, ele não deixa tão fininho, mas ele é bem estruturado. É um bolso falso. Acho que, na verdade, dá pra descosturar. E aí, ele tem esse forro aqui, listrado. Você pode usar dobrado, né? Pra ficar mais despojado, assim, né? Aí, eu comprei esse cachecol também na Kohl's. Tudo isso que eu tô falando é na Kohl's, tá, pessoal? É da marca Candies, que é a marca da Britney Spears. E ele é de malha, ele é um branquinho de malha. E tem lantejoula prata, prateada, assim. É super, super lindo. Paguei 9 dólares só nesse cachecol. Achei que dá pra brincar legal com uma roupa mais simples, né? Dá pra dar um brilho, um tchan na roupa, né? Super lindão. E agora, assim, o blazer sem o cachecol. Tá vendo? Aqui atrás não tem nada. Esse aqui também é ótimo pras executivas, né? Mas hoje em dia não tem nada disso. Você pode se vestir bem linda pra sair, pra não jantar. Não precisa ser mulher executiva pra usar blazer. Agora, pra usar com esse blazer, não só com esse blazer, como o outro que eu comprei, também que eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei essa saia aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Comprei essa saia e um sapato. Ela é de tule. Ela é um rosa queimado, sabe? E olha que coisa mais feminina, gente. Ai, achei tão lindinho com blazer. Aí eu comprei esse sapato aqui, cinza. Ele é de camurça. Olha o salto dele assim. É da marca Candies também, da Britney Spears. Tá vendo? É só essa loja que vende essa marca, Kohl's. Então, eu achei que essa saia ficou super despojada. Você, se alguém tiver só na parte de cima, fala, nossa, que roupa séria, roupa mais, né, certinha. Aí você olha aqui embaixo, tem essa saia super diferente, despojada, com uma cor, né. Eles tinham preta também. Quase que eu comprei a preta, mas eu falei, não. Eu acho que essa aqui sai fora do normal, né, dá pra você ser diferente e ao mesmo tempo bem arrumada. Aí eu comprei também esse casaquinho aqui. Ele é de moletom, gente. Ele é um material moletom. Também tem uns botões mais voltado pro militar. Aí, deixa eu baixar um pouquinho. Mas voltado pro militar. Aí ele tem um cordão aqui, né, que você amarra na frente. Não sei se eu gosto muito disso, não. Mas também se você não usar o cordão, você fica com isso aqui, né. Sei lá. Eu tenho meio trauma das roupas me cortarem no meio, ficar com dobras, assim. Mas eu acho que agora eu consigo usar, né. Aí você faz um laço aqui na frente. Aí ele tem capuz. Também um blazer com capuz. Assim, super confortável. Eu adoro essas mangas 3 quartos, assim. Eu acho que é tão elegante que é só um pouquinho. Ao mesmo tempo ela vai te esquentar a roupa e eu acho que dá um charme, assim, ficar dobradinha, né. Agora, alguém me perguntou se eu gostava de clogs, né. É clogs? Nem sei como fala. Aqueles sapatos que estão na moda, né. E por incrível que pareça, acho que isso foi um mês atrás. Uma menina me perguntou, ah, você gosta de clogs? Não sei o quê. Aí eu, clogs? O que é clogs? Nem sabia o que era. Por quê? Depois que eu fui descobrir o que era, tá super na moda. Eu acho super lindo nos outros. Eu olho, assim, e falo, nossa, que legal, que diferente, né. É um salto maravilhoso, super lindo. Pra mim não funciona. E nunca diga nunca. Não tô falando que eu nunca vou comprar, né. Nada disso. Às vezes eu vou achar um e vou achar que é maravilhoso e que vai ficar bem pra mim. Mas, eu me considero baixinho. Eu tenho 1,62m, né. Pra algumas pessoas talvez não seja tão baixinho assim. Mas tudo bem. Eu me considero baixinho e eu sempre tive a perna grossa. Meu problema com esses sapatos é que quando eles fecham... Deixa eu mostrar, assim. Por exemplo, essa sandália que eu tô. Essa sandália que eu tô. Tá vendo aqui como é aberto, assim? Eu acho que quando é aberto aqui, assim, na frente, ele alonga a sua perna, entendeu? Então, eu prefiro sapatos, assim, abertos. O clog, ele é meio grosseirão, num bom sentido, né. Ele é mais grandão, assim. Ele cobre aqui na frente, né, a maioria das vezes. E eu acho que corta a minha perna um pouco. Então, eu acho que os clogs não favorecem o meu tipo de corpo. Mas eu acho eles super legais. Eu acho super... Eu adoro essas coisas de moda. E com certeza eu compraria se eles ficassem bem em mim. Mas eu acho que faz minha perna ficar mais gordinha e mais... Grossa, sei lá. Então, é esse o meu parecer nos clogs. Agora, esse aqui é um presente que eu comprei pra minha mãe. Ele tá um pouquinho só larguinho pra mim. Então, acho que vai ser perfeito pra ela. Porque a gente tem mais ou menos o mesmo corpo. E ele é um blazer meio vestido. Deixa eu baixar pra vocês verem. Ele é um blazer meio vestido. Ele tem um cinto de elástico. Aí, ele tem um botãozinho aqui de strass com uma decoração. Ele tem um bolso. Aí, tá vendo? Não dá pra você usar ele sem nada. Você tem que usar com alguma coisa por baixo. Mas eu achei super lindo. A estampa dele... Ele é todo preto, mas ele tem meio um brilho, assim. Achei bem elegante. Dá pra usar com saia, com vestido principalmente, né? Acho que se colocar um tubinho preto, assim, por baixo, um vestido tubinho preto, fica perfeito. Esse aqui é só um blazer pra minha mãe. Como vocês podem ver, todas as roupas que eu usei, eu tava com essa pulseirinha aqui de bolinha e todas ficaram legais, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês uma sainha super, super, super fofa. Olha que gracinha. Ela tem um lacinho aqui. Aí, ela tem umas correntes aqui, uma com umas pérolazinhas e uma corrente prateada, assim. Olha que amor que esse daqui. E aí, embaixo, ela tem um tulezinho, tá vendo? Acho que todas as modas antigas estão voltando, né? Nossa, eu amei, amei. É tudo de bolinha. É preto com bolinha. Não sei se vai pegar aí o perfeito. Essa blusinha é meio comprida, então, talvez tenha que usar por dentro, então, dobrar. Ou, então, usar uma blusinha mais curta. Mas, olha que gracinha. Muito fofa. Amei. Outra coisa que tá super, super na moda também. É uma coisa que, acho que tá voltando também à moda, é a cor azul marinho. Eu tava assistindo o Tapete Vermelho, naquele canal Ear Entertainment Television. Aí, eles estavam mostrando as atrizes, tudo. E tinha muitos vestidos longos, né, de festa, na cor azul marinho. Então, aí agora eu saí também nas lojas, muitas coisas azul marinho. Então, esse aqui é mais um blazer, né, que eu já falei, o blazer tá na moda. Então, eu comprei um preto básico, bem acenturadinho. Ele tem um botão só. Então, ele dá pra você mostrar legal a blusinha que você tá vestindo por baixo. Essa blusinha que eu tô vestindo, ela é de alcinha. E ela é cheia de lantejoula, assim, costurada na blusa, né. E aí, eu achei essa pulseira também azul marinho, com pedras azul marinho, dois tipos diferentes. Vem com esse lacinho, com essa fita preta. Achei que ficou super legal com a roupa. E aí, eu tô vestindo com uma sainha preta, bem simples. Ela é de malha também, ela é meio rodadinha, assim. Achei que ficou super, super legal com essa roupa, assim, pra complementar. Então... Ah, essa sainha daqui é da Forever 21. Essa blusa azul marinho e o blazer é da Kohl's também. Ah, e eu comprei esse brinquinho aqui também, pra ir... Ele é azul marinho também, pra ir com a pulseira. Tá bom? E aí, na Forever 21 também, eu comprei esse casaquinho aqui, ele é de lã. Também tem a manga drapeada, né. Como outras roupas que eu mostrei. Vários botões, ela é meio compridinha, ela vai até aqui no quadril. Achei super básica, peça coringa pra um guarda-roupa. E daí, eu comprei esse cachecol. Olha que lindo, ele é um cordê rosa, aquele rosa queimado, né. E cheio de fios pratas. Coisa mais linda. E aqui pro outono, pra qualquer época, né. Acho que outono, inverno, até verão dá pra usar também. Se for um tecido bem levinho, né. Assim. Aí, normalmente, é assim que eu uso. Aí, eu coloco ele pra dentro aqui. E eu adoro, eu adoro. Eu acho que fica elegante, fica bem arrumado. E dá um tia pra uma cor preta, né. Você pode colocar calça preta, saia preta, com um casaquinho preto. Daí, você coloca um cachecol assim, muda totalmente a sua roupa, né. Voltando a tendências listras. Esse aqui é um vestidinho bem curto. Que é pra usar com legging. Ele tem uma manguinha com três botões aqui, só de um lado. Né. Aí, tem um bolsinho aqui. Aí, eu comprei essa tiarinha com um lacinho aqui, só pra dar um... Um enfeitezinho, né. Aí, esse daqui é pra usar com legging, né. Aí, eu coloquei também com sapato do mesmo estilo. Esse sapato, eu comprei no Brasil, no ano passado. Lindo, lindo, lindo. Eu amo de paixão. Aí, eu uso com leggings. Eu acho que fica arrumadinho. A bagunça de roupa aqui no canto, ó. Tô tirando a roupa e jogando ali do lado. Tá? E pra não perder o costume de comprar duas coisas iguais, eu comprei um igualzinho desse, preto com pink. Achei super legal também. Pra usar com preto, né. E ele é de lã, ele é bem quentinho. Vai ser perfeito pro outono. Agora, só pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês um exemplo de como a gente pode pegar a ideia e se inspirar e ir atrás de peças parecidas. Essa roupa que eu tô agora, eu vou mostrar pra vocês os detalhes. Eu me inspirei na capa da Marie Claire. Deixa eu ver. De agosto de 2010. Olha que linda essa menina. Ela tá com uma tinheirinha no cabelo, ela tá com blazer, shortinhos, e ela tá com uma meia fina mais de renda, assim, né. Super linda, com colar. Eu comprei uma meia fina também, parecida, mas eu não sei se eu tenho coragem de usar assim. Mas olha só que achado. Eu fui no Walmart. Walmart, gente, supermercado. Eu sei que aí não é parecido com aqui, mas eu fui no Walmart, supermercado, e eu tava com esse look na cabeça da Marie Claire. Aí, eu achei essa blusinha, é estilo militar, só que azul marinho. É da Miley Cyrus. É uma coleção da Miley Cyrus que vende no Walmart. Então, azul marinho, assim, super legal. Esse colar eu já tinha, né. Eu tô com a mesma tiarinha que eu mostrei pra vocês. Aí, eu achei esse blazer, gente. Ele é um blazer de malha. Ele é super fininho. É um blazer de malha. É como se fosse de camiseta, assim, mas veste super, super bem. Vocês não vão acreditar quanto eu paguei. Vou mostrar. Agora que eu tô pensando, eu vou voltar lá amanhã, vou ver se tem ainda pra comprar pra minha mãe e pra minha irmã. Olha isso daqui. Olha o quanto que eu paguei. Cinco dólares. No Walmart. Era 14, foi pra 5. Olha que gracinha. Gente, que gracinha. Aí, o que que eu fiz? Tentei copiar o look da menina. Da revista. Eu coloquei uns shortinhos jeans. Né? Coloquei o blazer, né? A blusinha, assim. E aí, a calça, essa calça fusou aqui. Tem uma rendinha na barra, que eu acho que tá super legal também. Eu coloquei um sapato alto, de novo, aberto na frente, que eu acho que alonga super a minha perna. E fiz o look completo. Pela revista da Mary Claire, que provavelmente tudo isso aqui me custou uns 30 dólares. Você acha, gente? Então, por isso que eu resolvi... Desculpa a bagunça ali, que foi todas as roupas que eu provei. É... Por isso que eu queria mostrar pra vocês as roupas que eu comprei, as coisas que tá na moda aqui. Então, gente, por isso que eu tô mostrando as coisas pra vocês aqui, o que eu comprei, as coisas que tão na moda. Porque vocês podem, sim, sair atrás, ir na Marisa, ir no supermercado, e pegar uma peça aqui, uma peça ali, e montar o look que você quer, e que você se sente bem. Ah, outra coisa que eu queria falar. É... Eu comprei bastante roupa, sim. Aí você vai falar, Ah, eu compro um monte de roupa. Eu tinha 30% de desconto. Cada 50 dólares que eu gastei, eu recebi 10 dólares de volta. E eu estou reformando meu guarda-roupa, porque eu perdi peso, e um monte de roupa não me serve mais. Então, essa é a minha recompensa de emagrecer, de ter um guarda-roupa novo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigada pelo carinho. Eu não sei... Esse canal não seria nada sem vocês. E façam o look de vocês, me mostrem fotos, ou então postem um vídeo de resposta pra mim, porque eu quero ver o que que vocês... Qual que é a moda de vocês aí, tá bom? Um beijo enorme, fique com Deus, e obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.